Adeus minha gente, adeus minha terra, adeus povo amigo do Paixão de Serra Ainda hoje mesmo eu sigo viagem, eu vou me arrumar pra outras paragens Aqui é bem bom e tem boa gente, mas eu tô querendo lugar diferente E seja o que for e o que Deus quiser, que eu vivo sozinho, não tenho mulher A gente não sabe se acerta ou se erra, mas hoje disperso do Paixão de Serra Eu nunca arrependo daquilo que faço, só peço pra Deus guiar os meus passos Daqui eu não levo rancor de ninguém, se levo saudade eu deixo também E saio daqui de fronte e erguida, e vou pra outras bandas tentar minha vida E grande tristeza meu peito encerra, eu sinto deixar o Paixão de Serra Mas tô decidido, assim é preciso, já tô bem criado, já tenho juízo As moças daqui não gostam de mim, e sei que não sou tão feio assim E tenho dinheiro, não sou gastador, que nem vagabundo sou trabalhador Que nem um soldado que parte pra guerra Eu tô despedindo do Paixão de Serra E deixo pra todos abraço bem forte Não sei pra onde vou, pro sul ou pro norte E eu me dou bem com qualquer pessoa Pra mim não tem ruim, tudo é gente boa E nunca reparo na raça ou na cor E fica aqui tudo na paz do Senhor